Vem pro domínio do Bola, Bolívar tenta arrancar em cima da marcação do Vagre ali, acompanha também o Digão, sai novamente pela linha de fundo, é novo escanteio a favor do Matafogo agora do outro lado, e olha o Lodeiro nessa cobrança pra jogar pro Bololo na área do Fluminense, subiu de cabeça, Thiago Neves tirou, a bola vai voltar agora novamente pro Lucas, ajeitou, chutou dali, lá vem tocada, boa bola, Rafael Marques jogou lá dentro! Gol! Gol do Botafogo! Rafael Marques agora chutada pelo Lucas desviado, deixou o Rafael Marques sozinho diante do goleiro Diego Cavalieri, Rafael Marques, Rafael Marques, camisa, número 20 aos 40, 40, 40, 40, 40 cravados em cima da pinta, no primeiro tempo lançado o Raulinho de Oliveira em volta redonda, espetacular, incrível, extraordinário, sai do chão, torcedor do Vilegro em todo o Brasil, e aqui no Sul Fluminense, no Raulinho de Oliveira, Rafael Marques, que moral, e moral do artilheiro, camisa, número 20 do Fogão, é Jueta, e no placar da final da Taça Rio Tanaia, o Matafogo tem o Rafael Marques a 20, zero Fluminense! E aí E aí E aí E aí